O que é que vamos falar hoje? Do que é bom, do que presta para o Motovlog e do que... nem por isso. Pá, fiz aí um teste com o FCCWO H10. Tinha comprado o cabo adaptador e o microfone. Aliás, o microfone já existia. Mas ainda vou dar mais uma hipótese àquela máquina, que é... Pá, fiz o teste e tal, eu sei que ir ruído até não poder mais. Eu estou a suspeitar de uma coisa, que a máquina... Oi? Que a máquina não anula o microfone interno quando se liga o microfone externo. Epá, fiz ali uns vídeos de teste, depois o fecheiro estava comprimido de uma forma que o telemóvel não lia, metia no computador lia, tudo bacana e tal, porra, imagem fixe... Ah, fixe. Calma. Não é fixe a coisa, 200%. Não é fixe ao nível, se comparar com uma GoPro. Nada disso. Mas, a imagem bastante aceitável. É! Não é ao nível de uma GoPro, mesmo da 4. E até o que é que acontece? Depois de ver o vídeo e tal, ou os vídeos, aqueles takes it's perfeitos, Epá, fui ver se aquilo estava o som aceitável. Esqueçam lá isso. E com o microfone que tinha montado aqui neste capacete, que é o que está ligado à GoPro 7, que agora, por acaso, tenho a 4 a filmar, mas não está ligado à 4 que eu estou a testar um microfone novo, que eu vou vos mostrar, vocês vão se rir. Se isto estiver bom, ódio, meus amigos. Upa, upa, top xuxa! Top xuxa! Claro, eu, sendo um gajo de chineses, lá está, também tenho a dizer em tudo o que é chinês é bom, não é? E há coisas que valem a pena. Há chineses muito boas. Claro, é isso a 360. Oh, 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 que grande novidade! Mas aquelas chineses, é pá, não, esqueçam lá isso. Aquelas chineses, isso não é boa, não é má. É uma porcaria pegada. É uma porcaria pegada. Resumindo e baralhante. Então, eu para testar aqui umas coisitas novas, mandei vir os microfones, quando vocês os virem, que estão aí na imagem, aliás, estão aí na imagem ao lado, e depois quando é em estúdio já vos mostro. É pá, os microfones eram umas coisas muito estranhas. Eu disse assim, pá, por graça, deixa lá vir mandar vir dois. Que é o microfone que eu estou a testar agora. São estéreo, são os microfones, são estéreo, mas são umas coisinhas piriris, muita piriris. É pá, e aquilo tinha o seu o quê de graça, e por isso é que hoje mandei vir. Depois eu vou desmontar esta gaita toda, depois logo vocês vêm. Ou seja, aqui é a GoPro, a 4, tem o cabo adaptador, leva a ficha do Jack 3,5, que é estéreo, vai de mini USB para semi-stéreo, e é pá, e eu achei aquilo de por graça, toca-lhe comprar aquela gaita. E então comprei. Comprei e foi uma cena interessada. Porque não estava à espera. Pá, julgava que até podia ser um bocadinho maior, mas não. Os microfones são umas coisinhas assim deste tamanho, muito pequeninas. É pá, se tiver bom som, garanto-vos que são os microfones que eu vou passar a usar. porque elimina aqui alguma fiarada. E aqueles microfones foram comprados com um propósito. Primeiro, pela curiosidade, e segundo, para teste. Para teste e para usar com os microfones de lapela, quando estou a gravar na rua, a fazer alguma montagem, desmontagem, porque achei que aqueles microfones que vieram, aqueles que eu comprei hoje, recordo, não eram lá a grande pistola. Não eram lá a grande pistola, mas aquilo com ligado a um microfone externo, até que funciona fixe. Funciona benzinho. Agora, falta ver isto, e depois dizer-te assim, olha, porreiro, valeu a pena. Portanto, a gente já continua. Ora então, e continuando cá com a situação da que estávamos a falar, em cima da moto, e agora já aqui, no ambiente controlado, o microfone, os microfones que eu comprei, nada mais, nada menos que isto. Vejam lá o tamanho disto. Vamos lá ver se a câmera foca. Ai, deve ficar não. Estão a ver o tamanho disto? Pois é. Este microfone, é aquilo que vocês veem na primeira parte do vídeo, em cima da moto. O engraçado disto, eu comprei dois, um vermelho, e um preto. A propósito de eles serem comprados, é para usar aqui com os microfones, com o microfone wireless, porque eu acho que isto tem mais qualidade do que só aquilo. Mas pronto, vale o que vale. E fiquei muito surpreendido com a qualidade que o mesmo tinha, agora, quando estava aqui a começar a editar o vídeo. E eu disse, epá, isto é mesmo porreiro. Fiquei muito surpreendido. Portanto, isto é um microfone pequeníssimo, que eu posso vos dizer, custa, 3 euros e uns trocos, e que funciona na perfeição. Epá, e tem aquele áudio limpinho, limpinho que se quer. Isto foi testado com a GoPro 4. Aí era o 4 Black. Agora falta testar com a 7. E depois, também com a Insta. Aí é que eu acho que eles vão dar cartas. Até lá. Este microfone vai passar a ser o microfone oficial, que vai constar o capacete do Diogo, ou de Solo Rider, neste caso. E digo-vos, fiquei muito surpreendido. porque uma coisa tão pequenina faz um trabalho fantástico. Eu até estava a ficar parvo como é que aquilo tinha qualidade. A máquina que eu estava a falar, que deu o bafo, deu o bafo não, que tem um áudio muito amardoso, esta máquina, FCCWO H10. Esta máquina, digo-vos sinceramente, papá, não. Para a MotoVlog, como máquina principal, não. Serve como uma segunda máquina, para fazer um take de uma roda, de uma vista frontal. E que não vá, se o áudio desta máquina é inutilizável. Vamos testar ainda, ainda vamos testar isto, de outra forma. porque eu penso que o problema está aqui. O problema está aqui, no microfone interno da máquina. Ou seja, quando a gente liga o microfone externo, ela provavelmente não desliga o microfone interno. E daí eu achar que ainda pode ser viável utilizá-la. A imagem não é grande pistola, claro, não se compara, não se compara com a, nem com a GoPro 4, nem com a GoPro 7, muito menos com a GoPro 7 e nem tão pouco que se chega aos calcanhares da Insta 360. Não tem nada a ver. Pode ser um sensor Sony e tal, tudo bem e tal, mas esqueçam. É uma coisa muito antiga. É uma tecnologia descontinuada, que eu creio que é uma tecnologia descontinuada. Por isso é que estas máquinas aparecem com, no AliExpress, um preço relativamente barato. Epá! Pode funcionar como uma máquina secundária. Sim, na boa. Na boa. Agora, como uma máquina principal, esqueçam lá isso. Não há nada que roa os calcanhares a uma DJI Osmo Action ou uma Osmo Action 3 ou uma GoPro ou uma Insta. Epá! Esqueçam. Portanto, um conselho que eu vos dou. Querem começar o mundo do motovlog? Comecem bem. Comprei uma GoPro 4 para começar e depois daí para cima sempre a evoluir. Até atingirem um patamar que acham que devem evoluir e que querem evoluir. Epá! Faz tudo o sentido. Agora, comprar uma máquina destas para começar vai-se a minha deitar na rua. Eu contra mim falo. Porque eu sou um fã incondicional das chineses. Mas, atenção, nem tudo o que luz é ouro. Nem tudo o que brilha é ouro. Portanto, é o vídeo que vos deixo, que ainda estou a editar. A primeira parte está ali no forno. É o conselho que vos deixo. Portanto, querem começar, comecem como devem ser. Não comecem pela porta dos fundos. Comecem pela porta da entrada. GoPro 4, para a frente, porque já permite ligação por microfone. E, atenção, tem muitas boas opções no mercado. A GoPro 4, a Hero Black 4, é uma máquina fantástica. A 7 que eu tenho, também, come-se. Come-se. Sim, eu digo come-se por uma simples razão. Porque a GoPro 7, epá, da 5 para cima, aquilo é bugs, a uns atrás dos outros. Epá, Meus amigos, como deve de ser, GoPro 4. Depois daí, melhora na qualidade de imagem, aparece o tal, o HyperSmooth, que é o esterilizador de imagem, que é uma coisa fantástica. E se tiverem, puderem despender, assim, logo à bruta, de dinheiro, epá, uma Insta 360, X2, ou X3. Tanto faz. Venham ao dia, e escolhem. A X1 não recomendo, por uma simples razão. Porque obriga-vos a gravar o áudio, separado. E a X2 e a X3 já não. Como já teve o adaptador para o microfone, epá, faz perfeitamente o trabalho. Portanto, Meus amigos, este é o vídeo que vai terminar desta forma. Despedindo-me de vocês com um grande abraço. Dejando-vos muitas e boas curtas sem prensa graça. Está bem? Grande abraço aos vossos amigos solohiders. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, comentem, partilhem. Se não forem subscritos, subscrevam o canal e ativerem as notificações para ficar a par do conteúdo do solohider. Grande abraço a todos para o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho